O presidente Adriano Saz, demais vereadores e vereadoras e o público dos colaboradores desta casa, muito boa noite e também os internautas que estão em casa nos vendo. Eu quero me reportar, senhor presidente, a dois assuntos que eu tive conhecimento, um deles eu tive conhecimento hoje, melhor, algumas pessoas me procuraram hoje para falar, eu já vim, mas sabendo de alguma coisa, e é com relação ao transporte de coletivos dos idosos. Nós sabemos que tem uma lei maior, que é a lei que garante o transporte gratuito para idosos acima de 65 anos de idade, e nós sabemos que tem um decreto aí, que é um que está proibindo o transporte dos idosos. Então nós temos que dar uma olhada, essa semana eu vou estar levantando esses dados, porque hoje ainda a pessoa que me procurou falou que ela tem a idade já e tem o cartão e não está podendo usar, porque foi proibido o uso do cartão, mas o transporte está acontecendo. Sabe, vereador Pogojowski, está acontecendo o transporte. Então nós temos que ver a legalidade disso tudo, como que está acontecendo, para que a gente possa, de repente, e se for o caso aí, tomar as providências a que nos cabe. E o segundo item, que estaremos verificando também essa semana, é a respeito da questão cemiterial. Mais uma vez, estamos recebendo aí inúmeras interpelações por parte das pessoas que não estão conseguindo adentrar ao cemitério municipal do centro, para lá acender velas, para lá colocar flores, e a reclamação está grande. Eu fico imaginando, senhor presidente, a seguinte situação, nós temos um comércio que está aberto, nós temos as pessoas fazendo o revezamento, tem um percentual que as pessoas podem utilizar e as pessoas que têm lá seus entes queridos enterrados não estão conseguindo colocar uma vela, não estão conseguindo adentrar ao cemitério para colocar uma flor. temos relatos de pessoas que vêm de fora e não conseguem adentrar ao cemitério municipal, tem que contar, tem que contar com a presteza de alguém que tem acesso ao cemitério para poder ir lá pegar a flor e levar até lá, no túmulo do doente querido. Daí a pessoa ali na frente fica dizendo, ó, é lá, sim, lá na esquerda, na direita, e está complicado. Daí eu passei agora, antes de vir para a Câmara, e está lá escrito, decreto fechado conforme decreto número 143. Eu pedi para a assessoria da casa, mas não conseguimos encontrar esse decreto para que eu pudesse estar falando aqui. Há pouco eu indaguei o vereador Albino, que faz parte lá no cemitério de São Cristóvão, e nós não temos nenhum problema nesse sentido lá. Eu quero saber o que é que está acontecendo, se tem dois decretos, um para São Cristóvão e um para o centro. Eu quero saber se esse decreto vai estar realmente dentro da legalidade. Porque, imaginem, senhores, tem o velório, eu já vi o vereador César Impinotti em alguns velórios junto comigo. Na hora da missa do corpo presente, ou do culto do corpo presente, nós temos lá 40, 50 pessoas lá dentro, num espaço fechado. Quando as pessoas vão enterrar o seu ente querido, para passar ali do portão para dentro do cemitério, sabe quantas pessoas que podem entrar, senhor presidente? 10 pessoas, 10 pessoas da família. E os demais têm que ficar tudo para fora. Que constrangimento! Quer dizer que lá onde estava o espaço fechado, pode fazer uma missa com 40, 50 pessoas. Daí, lá depois que tem um ambiente ventilado, que as pessoas podem manter um distanciamento de 1,5 a 2 metros, o servidor público que lá se encontra, que, diga-se de passagem, é uma pessoa que não está no lugar certo, porque não tem o mínimo do trato para com as pessoas. E eu posso trazer nesta casa, se for o caso, inúmeras pessoas reclamando do atendimento daquele cidadão. César Impinotti tem aqui na família dele pessoas que já tiveram discussão com ele, porque não sabe lidar com a situação. E as pessoas têm que ficar implorando, se humilhando, senhor presidente, para poder levar uma vela, para poder acender a vela ou poder levar lá uma flor lá. Por que esse cidadão não fica, ele, então, regulando a entrada de pessoas? Ou será que a cidade inteira vai estar lá no mesmo momento? Eu tenho certeza que o cemitério é o lugar onde menos aglomeração de pessoas teria. Não é isso, Albino? O vereador Albino que trabalha com isso. Então, esta semana, senhor presidente, nós estaremos vendo a legalidade dessas coisas, porque está inadmissível o que está acontecendo. Era isso que eu tinha para falar hoje, e estaremos vendo esta semana, porque não está a contento o serviço público neste sentido. Muito obrigado. Obrigado.